E tem aí né, uma nova produção BL tailandesa que traz ali uma misturinha, eu acho que eu já até falei pra vocês sobre essa nova produção, onde tem ali atores coreanos, sul-coreanos e atores tailandeses. E hoje né, recentemente, vamos dizer assim, trouxe atualizações e vem comigo pra saber mais sobre atualizações, sobre essa nova série que terá ali atores coreanos e tailandeses atuando juntos. Então, vem comigo. Prepare-se aí, prepare o seu coração porque a mais nova produção já tem atualizações hein. E vai trazer aí atores tailandeses e coreanos pra essa super produção. Ela já ganhou um teaser oficial, aumentando ainda mais as nossas expectativas né, em relação a esse novo BL. E a série, ela combina ali né, talentos de ambos os países, entre os tailandeses e os coreanos. Essa produção tá programada pra estrear no dia 29 de dezembro hein. Já pertinho ali do Réveillon, então a gente vai ali acompanhando essa produção e o ano novo vai chegando. E esse BL aí vai marcar presença muito forte em 2025. Vai estrear 29 de dezembro, mas sem dúvida ele vai dar o que falar em 2025. Certo, o teaser revela cenas ali emocionantes. Vai revelar ali um pouquinho sobre dois amigos né, que eles voltam a se ver após 10 anos. Então, depois de 10 anos eles voltam a se ver e depois desses 10 anos as coisas começam a mudar entre eles né. Sentimentos especiais vão acabar surgindo ali entre esses dois jovens amigos. Essa produção marcando aí na sua agenda dia 29 de dezembro, certo? O teaser já saiu, já temos aí um teaser, certo? E agora é só esperar né, vamos esperar aí pra o dia 29 de dezembro. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like, comenta aqui e também se você é novo por aqui, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.